2021 realmente é um ano cheio de surpresas aí, né? Quem é que imaginar que poderia existir um game que reunisse The Division, Ghost Recon e Splinter Cell ali no mesmo local ali, né? Quem diria? Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje vou falar com vocês aqui sobre Battle Cat, um novo game baseado aí no Clanceverse que promete reunir aí todas essas franquias que eu acabei de citar. Vamos dar uma olhada nisso. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve no canal, né? Caso seja novo por aqui. Se você curte gameplays em stealth, gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim, tudo relacionado aos games de tiro tático, inclusive sobre Battle Cat aí que deve estar chegando. Então, guerreiro, você tá no local correto, beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, do nada, absolutamente do nada, surgiu aí um rumor no Twitter sobre um novo game chamado Battle Cat, né? Essa informação partiu aí de um usuário do Twitter chamado Zero Bytes. Então, o importante aqui é dar o crédito ao cara que vazou a informação. É uma informação tratada como rumor, claro. A gente sempre trata tudo isso como rumor. Mas, sinceramente, né? Com o histórico de vazamentos que tem a Ubisoft, eu acho que dá pra tratar isso como um vazamento de fato, né? E não apenas como um simples rumor, não é verdade? De qualquer forma, nós temos aqui informações e algumas imagens, né? As informações, elas não são muito precisas, mas aparentemente o Battle Cat... Só lembrando que esse nome é provavelmente um codinome, né? Dificilmente algum game ia sair com um título desse, né? Isso tem muito cara de codinome mesmo. Então, calma aí, pessoal. Mas, então, esse Battle Cat, ele deve ser um game PvP em primeira pessoa, né? Deve sair aí pros PCs e pros consoles. Inclusive, os consoles da geração passada também. E tá em estágio inicial de desenvolvimento, né? Segundo o vazamento. Então, assim, por ele estar em estágio inicial, muita coisa pode mudar ainda, né? Como, por exemplo, a possibilidade de mudar a perspectiva da câmera. Eu vi alguns comentários no Reddit com algumas pessoas especulando isso, né? Que seria o primeiro game da Ubisoft a ter essas duas perspectivas que o pessoal tem pedido bastante ultimamente. Mas, o grande atrativo desse game, na verdade, é que ele deve reunir algumas das principais franquias da Ubisoft e do Clancyverse, né? Que são o The Division, o Splinter Cell e o Ghost Recon. Recentemente, eles já tinham tentado um crossover desse tipo com o Tom Clancy Elite Squad. Vocês devem lembrar. Eu fiz vídeo a respeito desse game aqui. Esse game, ele acabou não indo muito bem. Não foi muito bem aceito. É um game mobile ali com um estilo de RPG por turnos e tal. Definitivamente, ele não foi muito bem. Acabou caindo no limbo aí. Vamos dar uma olhada nas imagens aqui, porque as imagens vazadas, elas mostram os Echelon, que são os operadores de Splinter Cell. A gente tem aqui os Wolves, que são os representantes de Ghost Recon. Inclusive, ficaram até mais padrão do que os que aparecem no próprio Breakpoint. Olha só, né? Claro que essas imagens são conceituais, né? Então, muita calma nessa hora aí. Mas já dá pra ter uma ideia, claro. E a gente tem também aqui os Cleaners, né? Que representam aí o The Division. Então, como normalmente acontece nesse tipo de game, né? Os personagens, eles terão aí suas vantagens e desvantagens no campo. Por exemplo, os Echelon, eles serão mais focados na furtividade. Já os Wolves, eles vão ser mais do tipo tanque, sabe? Então, vai ter esse esquema aí, que já é uma coisa batida na indústria, né? Não é nada inovador, é uma coisa que já acontece rotineiramente. Ainda nesse vazamento, apareceram dois tipos de modo de jogo. Um por nome de Escort, né? Que é onde você e seus aliados vão ter aí que escoltar algo até o ponto de extração e tal. E tem um outro modo chamado Ring Leader. Que é um modo onde os players, eles disputam anéis dropados ali pelos oponentes quando eles caem. Um negócio meio esquisito, mas enfim, é outro modo aí. Eu achei esse game com uma premissa interessante, né? Tem gente dizendo que ele vai ter uma pegada meio Overwatch, assim, né? Eu torço pra que realmente até o lançamento ele ganhe também. Essa perspectiva de câmera em terceira pessoa, o que deve deixar ele ali com uma pegada parecida com Rogue Company, talvez? Não sei. Enfim, é bom ficar de olho porque a Ubisoft não teve muito sucesso com Hyper Escape, por exemplo. E tá nitidamente investindo aí nesses games competitivos, né? Free to play pra tentar entrar nesse mercado, que é um dos mercados que mais crescem em relação aos games, né? Como a gente sabe, os free to play e os mobile estão aí bombando, né? E claro que todas as desenvolvedoras querem uma fatia desse bolo. Simples assim. Eu quero saber a opinião de vocês aqui, o que vocês acharam desse vazamento, o que acharam desse game. Será que vai ser um bom game ou vai ser um outro flop, tipo Hyper Escape? Sei lá, vocês acham que essa fórmula, games nesse estilo aí já está saturada? Ou vocês acham que ainda dá pra trazer algum tipo de inovação? Ainda dá pra trazer alguma coisa relevante nesse estilo? Enfim, comentem aí embaixo, beleza? Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Se quiserem ajudar ainda mais com o meu trabalho aqui no YouTube, torne-se membro do canal, beleza? Um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto